Olá amigos aqui do canal, hoje vou falar de uma planta bem fácil de cuidar, que é o coleus ou o coração magoado. Ela é uma das queridinhas quando como muito, pois as cores dela são diversas. Na verdade, não precisa ter flores para deixar o seu jardim colorido, não é mesmo? Essa é uma das plantas que me lembra da minha infância. Minha avó tinha um jardim com diversas delas. O colorido dessa planta realmente é fantástico. Veja aqui na minha chácara, montei em alguns lugares, criei maciços e veja como ficou linda essas composições. Na verdade, o coleus é uma daquelas plantas versátil e mágicas que todo mundo adora à primeira vista. E ele cumprirá bem o papel de deixar o seu jardim bem mais colorido, com uma folha vistosa. Sem falar que é uma das plantas mais fáceis de crescer, propagar e compartilhar com os amigos. Para você propagar essa planta realmente é muito fácil. Você pode pegar alguns galhos e colocar na sombra ou até mesmo na água. E eles se enraizam com muita facilidade. Veja como as plantas coloridas são uma atração para o olhar. Principalmente quando junta plantas somente verdes. Realmente elas dão todo destaque no jardim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É enorme a variedade de tons de cores do coleus, realmente pode criar um jardim muito colorido usando somente essa folhagem. Aqui na minha propriedade, eu uso vários outros tipos de plantas, que também tem uma folhagem colorida, eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, mas espero que você tenha gostado dessas sugestões. Agora eu quero que você comente logo aqui embaixo nos comentários se você tem essa planta na sua casa, e se você tem alguma dessas variedades aí no seu quintal. E se ela está colorida, como que você cultiva ela? Em vasos, no chão, criando maciços, compartilhe com a gente que a gente vai gostar de saber como que você transforma o paisagismo aí do seu quintal. Espero que essas sugestões tenham te agradado e que você usa essa folhagem para deixar ainda mais colorida o seu jardim. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito. E não se esqueça, te aguardo no próximo vídeo, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus